Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de uma Smart TV que está fazendo muito sucesso principalmente porque ela é de 50 polegadas e é um modelo 4K da Samsung, né? Eu vou aproveitar para deixar o link de referência dela aí na descrição, tá bom? Os preços mais baratinhos do Brasil que nós conseguimos achar aqui na descrição quem quiser, só dá uma acessada para poder conferir, ver todos os detalhes, ver a ficha técnica, né? E se você já tiver esse modelo de Smart TV da Samsung, deixa aqui também nos comentários o que você está achando sobre ela se é positivo, se é negativo, fala dos pontos fortes, dos pontos fracos, aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou é muito legal, a gente cresce a comunidade e vocês compartilhando informações ajuda demais a galera que acessa aqui o canal, tá bom? Então deixa aí nos comentários a opinião de vocês e o link para conferir ela está aí na descrição Galera, um dos fatores que faz essa Smart TV ter um diferencial é a relação de custo-benefício Esse nome cristal que essa linha de Smart TV recebe é por conta do processador que ela possui, é um novo processador Por que um novo processador? Para a Smart TV se tornar mais rápida, para você conseguir navegar nos menus mais rápido para você conseguir abrir aplicativos mais rápidos, né? A Smart TV hoje em dia tem muito aplicativo, então para você poder rodar ele mais rápido, poder consumir com tudo mais rápido é necessário um processador melhor É por isso que a Samsung renovou a linha dela colocando esse novo processador embutindo esses novos processadores aí nas Smart TVs da linha Cristal que dá esse nome aí, né? Cristal por conta do processador Então acho que já deu para entender por que essas Smart TVs estão chamando tanta atenção esse modelo é 4K, já tem conversor digital, tem duas entradas HDMI, isso é muito bom porque se você tiver um Playstation 4, por exemplo, um PS5 e tiver uma TV a cabo você deixa uma HDMI na TV a cabo, a outra no Playstation quer jogar o Playstation, só mudar no controle a porta da HDMI quer assistir TV a cabo de novo, muda no controle você não precisa ficar mexendo o fio atrás da TV muitas pessoas, pessoal, 50 polegadas é um tamanho bem legal muitas pessoas estragam a Smart TV porque ficam mexendo em fio atrás da Smart TV um outro fator também que faz muita gente estourar a tela de Smart TV é naquelas Smart TVs mais antigas que tinha aquela base central conforme o tempo ia passando, aquela base ia ficando meio frouxa, meio bamba aí você tinha que ficar apertando, apertando, apertando só que chegava uma hora que desgastava, né? porque a maior parte das Smart TVs são plástico, né? e aí a TV ficava muito bamba, às vezes você tem um pet em casa um gato, um cachorro, esbarra na Smart TV ou alguém mesmo pode esbarrar e aquelas Smart TVs, elas acabavam virando muito fácil é por isso também que as novas Smart TVs como elas são muito grandes tem esses dois pezinhos, um de cada lado assim dá mais sustentação para a Smart TV e tem pessoas também que preferem já deixar no painel eu curto mais deixar ela no painel, né? você coloca uma Smart TV no painel ali e tem alguns braços também de painel, né? que seria na parede, assim, do painel da parede tem alguns braços que você consegue puxar a Smart TV então isso ajuda muito, dá para angular a Smart TV eu acho bem melhor, muito mais seguro, né? até porque, galera, para quem tem criança em casa também na minha opinião, deixa sempre a Smart TV ali fixa em um painel na parede porque se você bota um desenhinho chama a atenção da criança a tela é muito colorida, né? muito bonita a imagem às vezes a criança quer mexer na TV pode ser perigoso para quem tem criança então, na minha opinião se você vai ter uma Smart TV desse tamanho dessa polegada coloca no painel super tranquilo fácil de instalar, né? sempre em duas pessoas também tem gente que estoura a Smart TV a tela assim que a Smart TV chega porque a pessoa quer mexer sozinha e estoura, então sempre dá preferência para estar organizando a Smart TV com duas pessoas, tá bom? eu sempre gosto de dar essas dicas e ela tem duas HDMI tem entrada USB dá para colocar um pendrive ela tem o Wi-Fi também para quem quer se conectar na internet não precisa ter fio passando atrás da Smart TV de cabo de internet porém ela tem a porta de cabo de internet também se você quiser conectar a internet via cabo se você não quiser utilizar o Wi-Fi para você ter o máximo de performance de conexão você pode conectar via cabo tem USB, como eu falei para vocês para pendrive e o visual dela livre de cabos que é o novo designer onde o cabo de energia sai ali perto do pezinho dela, né? cara, é uma opção assim muito show quem conhece Samsung sabe quanto é bom a Samsung atualmente é uma das maiores fabricantes de tela do mundo não é à toa que os caras estão fazendo tanto sucesso e Samsung também é uma marca muito forte até em uma revenda quando você quer revender uma Smart TV da Samsung não demora muito, né? porque a galera sabe que é uma marca muito boa, né? então aproveita para dar uma conferida aí nos links da descrição deixa teu like ativa o sininho se inscreve aqui no canal eu estou sempre trazendo novidades para vocês, tá bom? gente, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal tchau, tchau